Oi! Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é um look no provador e eu não estou sozinha nesse look no provador. Eu e a Rafa, do Instamaltrapilhas, fomos ao Garten Shop e lá a gente montou alguns lookinhos na Renner e na Riachuelo. E o objetivo era o quê? Era pegar promoção, era montar look completo, baratinho, então a gente montou alguns. Então, bora lá! Começando pela Renner, a gente já foi diretamente lá no fundo da loja, lá perto do caixa, pra mesmo ver ali as promoções, mas na loja tem aquelas últimas oportunidades que muitas vezes até valem mais a pena. Não achei que tinha muitas coisas, mas achei algumas coisinhas que eu gostei bastante. O meu look foi essa t-shirtzinha com golinha alta, com essas frases aqui que eu acho bem divertida, rosinha. E eu fiz uma sobreposição com um vestidinho jeans branco. Esse vestido branco estava por R$79,90 e a blusa R$19,90. O vestido, eu achei que ele ficou um pouco justo, como vocês podem perceber, mas a t-shirt eu amei, amei, eu amo. Essas frases divertidas e a Rafa também gosta de frases divertidas, por isso que ela escolheu essa. Signo de ranço com ascendente em tretas. Eu achei esse vermelho, ficou lindo na pele dela. E esses shorts jeans de cintura alta, assim ó, arrasou, abalou, sacudiu, balançou. Eu amei muito! E o preço da t-shirt era R$39,90 e dos shorts R$39,90. Ou seja, um lookinho completo por R$80. Gente, arraso, 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 arraso. Próximo lookinho, continua aí na sobreposição. Acho que no inverno a gente tem que fazer isso mesmo. Pegar aqueles vestidos que a gente usava no verão e não deixar ele guardado, mas colocar aí uma t-shirt, colocar uma luzinha de manhã comprida por baixo e montar looks também com o vestidinho. Depois que eu conheci a sobreposição, eu me apaixonei. E esse vestido, ele é de malha, mas ele é de zebra. Essa estampa de zebra, eu me apaixonei por ela. Preto e branco, e por baixo eu coloquei uma blusa de golinha alta branca. Essa blusa tinha também na preta, que ficou uma segunda opção, que eu gostei. E achei que ficou super legal. O vestido estava por R$39,90 e a blusa também R$39,90. Ou seja, um lookinho aí, 80 pila. E a Rafa colocou um shorts branco cintura alta com uma t-shirt divertida também, que era de boas, com um cachorrinho muito, muito bonitinho. R$39,90. R$39,90. Ou seja, na Renner foi tudo aí R$39,90. Depois, fomos para Riachuelo. Ali na parte que sobe as escadas, que tem escada rolante, sabe? Ali embaixo sempre tem um saldão, um super saldão. Embora também, logo quando você entra na loja, tem algumas promoções. E no meio também. Mas lá tinha umas super pechinchas, assim. E o que eu montei? O que com o que? Adivinha? Adivinha. Sobreposição, né? Mas eu achei esse vestido, eu achei ele muito bonito. Eu achei chique. Inclusive, eu tenho um casamento. E estava pensando seriamente em levar. Só que o M ficou muito grande pra mim. Então, se ele fosse P, com certeza eu ia levar. Porque ele era um tecido fininho, mas ao mesmo tempo brilhoso. E assim, com um salto, ficaria muito, muito chique. Prateado. Eu coloquei com uma blusa de manga comprida preta. Ficaria melhor se a blusa tivesse uma golinha. Mas, como o objetivo era pegar preços baratinhos, eu consegui esse cropped, que só ele também já era muito lindo, por R$39,90, que ele estava em oferta. E o vestido prateado, ele estava por R$39,90 também. Então, achei um vestido bem legal, bem bonito. Gente, talvez esteja escurecendo e vocês estejam me vendo cada vez mais escuras. Porém, como esse vídeo tem takes, tá? Vou continuar fazendo ele pra gente postar logo, né? Porque daí você aproveita e corre lá no garden pra aproveitar essas promoções. A Rafa colocou um body maravilhoso, assim, estilo pá. Estilo neon. Quem gosta, né, de estilo neon, esse body ficou muito bonito na pele dela. E tem um decote nas costas que também ficou um arraso. Achei que ficou um arraso. Ela colocou com uma calça que alonga bastante a silhueta. E essa calça estava por R$79,90. E o body estava por R$39,90. E próximo lookinho nosso dessa dupla foi essa blusa vermelha. Ela tem decote V e eu coloquei com essa calça xadrez. Calça xadrez agora é super tendência no inverno. Ela tinha uns detalhes também em vermelho, preto e branco. Então, possibilita várias e várias combinações diferentes na parte de cima. Então, usaria com uma blusa branca, usaria com uma blusa preta, com uma blusa cinza. Com certeza com um tricô, com certeza com uma t-shirt também, com uma estampa legal. Que não ficasse muita informação com a calça. Essa calça estava R$79,90. E a blusa estava R$29,00. Então, fica aí um lookinho na promoção. E a Rafa continuou ousada, assim, colocou um tricô. Achei esse tricô lindo. E ele tinha... Ele era como se fosse um tricô cropped. Então, ele poderia fazer um... Tipo uma amarração na frente ou uma amarração atrás, assim. Tinha esse detalhe bonito que eu achei legal. Ele era cinza por R$69,90. E ela colocou com uma bermuda. Essa bermuda, assim, quando eu olhei, falei... Hum, que diferente. Mas achei que ficou muito legal com... Ficou bem estiloso, assim. Ele era um pouquinho mais carinho, R$69,90. Mas também tinha esse cinto. Então, tem todo um estilo aí. Nossa, estou bem escura. Mas tudo bem. Então, esses foram os looks. Me conta qual deles você mais gostou. Você se identificou mais com o estilo da Rafa? Mais com o meu estilo? Ou, dentre todos esses oito looks, qual que você aí achou que é a sua cara? Corre aproveitar essas super promoções que a gente gosta mesmo. É de precinho bom. É de coisa barata. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.